A Louis Vuitton é uma das mais renomadas marcas de luxo e está avaliada atualmente em mais de 30 bilhões de euros. Quer saber mais sobre a incrível história de uma das marcas mais renomadas do mundo da moda? Então continue no vídeo e já se inscreve no canal. Sendo a segunda marca de luxo mais antiga que existe nos dias de hoje, não é surpresa que a Louis Vuitton seja uma das marcas de luxo mais valiosas do mundo por décadas. A Louis Vuitton começou há quase dois séculos, quando o fundador nasceu em 1821 em uma pequena vila no leste da França chamada Anquet. Louis Vuitton nasceu em uma família de classe trabalhadora francesa, seu pai era agricultor e sua mãe uma chapeleira. Quando o garoto tinha 10 anos sua mãe morreu e seu pai rapidamente se casou novamente. Segundo a história sua nova madrasta não era uma pessoa muito legal e ela é uma das razões pelas quais Louis decidiu deixar sua cidade natal. Na primavera de 1835, com apenas 13 anos, Louis começou sua viagem de dois anos para Paris. O garoto viajou sozinho por 470 quilômetros a pé fazendo trabalhos ao longo do caminho para conseguir se sustentar. Finalmente, quando conseguiu chegar a Paris, ele tinha 16 anos e logo teve oportunidade de se tornar um aprendiz na bem sucedida oficina de fabricação e embalagem de Messier Marechal, onde acabou trabalhando por 17 anos. Rapidamente, Louis adquiriu a reputação de ser um dos melhores no seu serviço. Quando em 1852, Napoleão III obteve o título de imperador da França, sua esposa, Eugène de Montijo, contratou a Louis Vuitton como sua fabricante de caixas e embaladora pessoal. Era entrada em uma clientela totalmente nova da realeza e da elite, então os negócios começaram a se tornar bons para Louis Vuitton, o sucesso da caixa e bagagem. Em 1854, casou-se com Clemence-Emile Parriot, com quem viria a constituir família. No mesmo ano, deixou a Messier Marechal para abrir sua própria oficina de roupas e embalagens em Paris. Essa primeira loja foi localizada na Rue Neve de Caputin, número 4, em Paris, na França, e marca o início oficial da Louis Vuitton como empresa. A placa do lado de fora da primeira oficina da Louis Vuitton dizia, Embale os objetos mais frágeis com segurança, especializada em moda de embalagens. Com sua própria oficina, começou a fazer suas próprias criações e designs. Ele, por exemplo, passou a usar lona em vez de couro, o que tornava os baús impermeáveis e muito duráveis. Em 1858, a empresa ganhou popularidade com a introdução de troncos retangulares. Isso foi revolucionário para a época, pois permitiu que os baús fossem empilhados ao contrário de baús arredondados normais. Em 1859, Louis conseguiu expandir seus negócios com uma segunda oficina maior em Asnières, uma vila nos arredores de Paris. Alguns contratempos Devido à popularidade de todos os designs da Louis Vuitton, a empresa sofreu muito com o plágio. Para superar esse problema, Louis passou a usar listras, beiges e marrons em seus desenhos. Uma grande mudança em relação ao cinza antigo. A Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1872, foi um marco na carreira de Louis Vuitton. Todo o seu negócio foi destruído, mas ele conseguiu restabelecer tudo. Montou uma nova oficina na Rue Escribe, no centro de Paris, e o negócio tornou-se ainda maior do que antes da guerra. Em 1885, a Louis Vuitton abriu sua primeira boutique fora da França, na Oxford Street, em Londres. Era o início de uma verdadeira expansão. Com a crescente popularidade, o plágio também aumentou, forçando a Louis Vuitton a criar um novo design mais uma vez. Em 1888, foi criado o padrão Damier Canvas, incluindo o logotipo da marca, Marc L. Vuitton Demise. Por mais 20 anos, a Louis Vuitton continuou a criar malas inovadoras e de alta qualidade, até sua morte aos 70 anos, em 1892. Ele deixou seu único filho, Jorge Vuitton, no comando da empresa. As próximas gerações. Enquanto Jorge estava no comando do negócio, ele sempre fez questão de honrar o pensamento do seu pai, enquanto tinha a possibilidade de inovar. Como chefe da Louis Vuitton, Jorge criou e mudou muitos aspectos do negócio, tornando o negócio de luxo de sucesso, que conhecemos atualmente. Uma das principais criações de Jorge é o famoso Canva Monogram clássico, com seus diamantes, círculos e flores. Esse design foi introduzido e registrado pela primeira vez em 1896. Ele também iniciou uma campanha para transferir o negócio para uma corporação global, viajando para grandes cidades, principalmente nos Estados Unidos, para vender produtos da marca. Além disso, Jorge é responsável por inovar as fechaduras de porta-malas, iniciando a série de livros Le Voyage e criando baús VIP para presentear os mais fiéis clientes. Ele abriu o edifício Louis Vuitton na Champs-Élysées, em Paris, em 1914, e se tornou a maior loja de artigos de viagem do mundo. Dito e feito, Jorge começou a expandir o negócio, projetando outras malas de viagem, antes de morrer aos 79 anos, em 1936. Mais uma vez o negócio da família foi repassado, dessa vez para o filho mais velho de Jorge, Gaston Vuitton. A expansão dos negócios ao longo dos anos 1900, a Louis Vuitton realmente expandiu seus negócios porque começou a introduzir bolsas e itens ao lado de seus famosos baús. Uma das primeiras malas projetadas foi a grande mala de viagem, a Kepal, em 1930, seguida pela versão menor, a Speed, em 1932, que foi a primeira bolsa da Louis Vuitton feita para ser utilizada no dia a dia. Algumas bolsas como Noé, Alma e Papillon seguiram e ainda são icônicas até hoje. A Louis Vuitton conseguiu reinventar sua tela clássica graças às novas tecnologias. Uma versão mais suave da tela foi criada, o que significa que ela poderia ser usada para produtos menores e mais detalhados. Entre 1945 e 2000, a marca expandiu sua coleção com várias categorias, criando produtos como pequenas bolsas, carteiras e acessórios. Em 1970, Gaston Vuitton faleceu e seu genro, Henri Recamier, assumiu o negócio. Ele reconheceu a enorme popularidade da marca e fez mais questão de abrir mais lojas ao redor do mundo. Outro marco foi alcançado em 1987. Louis Vuitton, Moet Chandon e Ennesty decidiram unir forças e se fundiram para formar o conglomerado de artigos de luxo, LVMH, que existe até os dias atuais. O primeiro diretor criativo Em 1997, a marca nomeou seu primeiro diretor criativo. O estilista americano Marc Jacobs, que trabalhou anteriormente para Balenciaga, foi contratado para apresentar a Louis Vuitton ao mundo da moda. Ele foi contratado para desenhar coleções masculinas e femininas e em um ano lançou sua primeira coleção. Graças a Marc Jacobs, como diretor criativo, a primeira década do novo século foi dedicada ao lançamento de novos produtos. A primeira joia foi lançada em 2001, com uma coleção de relógios em 2002, e grandes celebridades como Madonna, Angelina Jolie, Bonovox, Kate Richards e Scarlett Johansson foram associadas a Louis Vuitton. Marc Jacobs decidiu deixar o cargo de diretor criativo em 2013 para poder se concentrar em sua própria marca. Depois disso, sua posição como diretor criativo da Louis Vuitton foi ocupada por três diferentes designers. Os dias atuais. A Louis Vuitton é até os dias de hoje uma das marcas de luxo mais populares do mundo. Não há pessoas que não tenham ouvido falar dessa marca. Eles são conhecidos por criar coleções de edição limitada a cada temporada e colaboram regularmente com vários artistas e designers, criando itens ainda mais exclusivos. Isso em combinação com todos os itens icônicos que a marca criou ao longo dos anos, nos deixa incrivelmente empolgados para ver as incríveis peças vintage que podemos encontrar. Você sabia de todas essas curiosidades sobre a Louis Vuitton? E se gostou de saber um pouco mais sobre essa marca luxuosa, conte aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo.